Bem-vindo ao Plantas Carnívoras Sul, eu sou André Krebs e estou falando esse vídeo rapidão só para falar um pouquinho a respeito do canal e os objetivos. Eu criei o canal para mostrar como é o cultivo de plantas carnívoras no clima da região sul do Brasil. Isso já para quem é de outras regiões com clima bem diferente, por exemplo, norte e nordeste, que é só mais direto, mais quente, saber que o que ele pode estar aprendendo aqui pode ser que não dê muito certo com ele. No decorrer do tempo, nos outros vídeos, eu vou estar explicando o porquê disso. E por que tem essa diferença? A região sul aqui tem muita variação de temperatura e tudo mais. Agora na época que a gente está aqui, que é primavera, faz praticamente as quatro estações no mesmo dia. Faz sol, faz chuva, faz frio, faz calor. Tem a questão do inverno também. Pessoal que tem planta carnívoras sempre fica em dúvida nos solos. Com relação a geada, até algumas regiões, não é o caso da União Mora, mas a questão de neve. Então, eu não tenho neve aqui para poder falar, mas vou poder, acho que dar um norte para essa galera a respeito de geadas. O clima aqui varia tanto que no inverno chega a fazer uma diferença de temperatura da minha e máxima de 20 graus. Ou seja, você faz menos 3 e de tarde vai fazer 18, 20 graus. Então, vou mostrar como que a planta se comporta com esse clima e como que acontece com o substrato e tudo mais. Também pretendo mostrar aqui como vou estar organizando as plantas. Como eu mostrei no primeiro vídeo, aí os pallets de madeira e tudo mais. Já estou projetando aí como que eu vou cortar e vou distribuir eles ali e colocar as plantas. E também tem uma estufa que ainda eu não mostrei, mas no decorrer dos vídeos aí eu vou estar mostrando como que é. Beleza, galera? Então, aí se puder para eu dar aquela ajuda, se inscreve no canal, dá um like ali para dar uma força aí. E é isso aí, galera. Se puder, compartilhe e tal. E vamos que vamos aí. Valeu, até mais. Valeu, até mais.